Foram centenas de reportagens também no Pantanal, na Floresta Amazônica, no Cerrado, nos Sertões do Nordeste e no Delta do Parnaíbra, mostrando a beleza de todos os biomas e denunciando os crimes ambientais. O jornalista Francisco José também cobriu seis Copas do Mundo, duas Olimpíadas e ainda a Guerra das Malvinas. Foi finalista do Prêmio M, o Oscar da Televisão Mundial e é autor do livro 40 Anos no Ar. Eu tenho a honra de chamar agora ao palco o jornalista Francisco José, que vem acompanhado da também jornalista Neyara Pinheiro, grande jornalista que está conosco na TV Cidade Verde e da gestora de projetos, a Adriana Araújo. Nós temos, portanto, um trio de ouro hoje nesta palestra. Pois não, agora o microfone é seu, Chico. Boa noite, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, amigas e amigos do Piauí. É uma honra estar aqui com vocês nesse encontro tão importante para os municípios do Piauí. A maioria desses municípios eu conheço bem. Antes, eu quero falar dessas duas mulheres maravilhosas que estão aqui. E eu vou pedir para que apresentem um vídeo para vocês saberem quem elas são. Sao? 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 O que a gente vai ver na reportagem de Neyara Pinheiro? De Neyara Pinheiro. Neyara Pinheiro. Neyara Pinheiro. Oi, Neyara. Oi, oi, Luciano. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você fez aí. Cara, me fico nesse lugar aí. Você conseguiu ser meus olhos ali. O jeito que você enxergou a situação é o jeito que eu também enxergaria. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Este é um dos pontos políticos mais visitados de Portugal. E o outro vídeo? Tem mais um? Vamos ver, Adriana. Oi, de casa. A gente está aqui distribuindo o livro do projeto Rally Tech. Ele olhou bem sério para mim e falou, eu não estou te dando um livro, eu estou te dando uma chance. Dá um beijo na tia aqui, ó, agora. Dá um beijinho aqui. Obrigada, viu? Que bom que vocês apadrinharam todas as crianças dos dois lados. Sim, sim. Muito bom receber você aqui. Muito obrigada. Que dê muitos frutos. Obrigada. Vocês viram que Neyara é querida por todos. O tempo que ela ficou no Fantástico só fez amigos. E eu quero confessar uma coisa a vocês. Ela me expulsou do Piauí. Porque até o período que a Neyara começou aqui a se destacar, eu era que vinha para o Piauí. Porque Pernambuco é Globo mesmo, não é afiliada. E chamava Globo Nordeste. E eu vinha fazer as reportagens daqui. Um dia a direção entrou em contato comigo e disse, Chico, a partir de agora, o Piauí tem a Neyara. E ela está aqui, fazendo esse sucesso todo. Vocês nem lembram, aos mais antigos, é que lembram dos trabalhos que eu fiz. Os mais novos só lembram de tudo de bom que foi feito pela Neyara. Não é, Neyara? Exatamente. Eu acho que vocês devem estar se perguntando, por que os três? Porque o amor pelo Piauí nos conecta. E eu acho que é isso que a gente vem trazer para vocês. Vocês viram que esse vídeo, ele contou uma trajetória de mais de 20 anos em um vídeo de 1 minuto e 20. Foi uma comunicação positiva da minha carreira e da carreira da Adriana. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Que os municípios que vocês representam, como gestores, vocês podem sim comunicar positivamente esses municípios. E o Chico José, ele vai falar muito bem para vocês, porque ele conhece o Piauí na palma da mão. Para eu conhecer os 224 municípios do Piauí, só faltam 15. Eu acho que o Chico conhece já os 224, não é, Adriana? Bom, eu acho que conhece, sim. E é um momento muito importante que nos une aqui que é o fato desse amor. Eu posso dizer que são três piauíenses, porque o Chico recebeu o título de cidadão piauiense, não é isso? Eu tenho o título de cidadão piauiense. Eu sou piauiense de coração e oficializado pela Assembleia Legislativa. É um título que foi otorgado pela eterna deputada que ficou tanto tempo aí e me fez cidadão do Piauí. Eu agradeço muito a ela. Margarete Coelho, deputada, eu não estava citando aí. Eu tenho 28 anos que não moro mais aqui. Eu nasci e me criei aqui, lá no bairro do São Cristóvão. E eu, quando era criança, era muito apaixonada pelo mundo. Eu ficava calculando a distância da minha casa para lugares como Lubidiana, Dubrôniv, que eu queria um nome diferente, esquisito, que eu não soubesse dizer. Zé de Freitas era o nome de gente, então, para mim, era perto. Tinha que ser longe. E eu escutava, muitas vezes, que eu não ia conseguir conquistar o mundo com os meus sonhos, com as minhas ideologias, porque eu queria fazer muitas coisas, porque se uma não desse certo, eu teria outra para fazer. Mas uma coisa é certa. O Piauí nunca saiu de dentro de mim. E uma vez meu pai falou assim para mim, quando eu estava chorando, achando que o mundo era muito longe, que eu não ia conquistar, que as pessoas diziam assim para mim, você não vai longe, você nasceu, vai no Piauí, fica quieta. Ele falou assim para mim, Adriana, o mundo é grande, mas ele não é maior do que a sua coragem. E quando você cria pontes com a terra, aonde você nasceu, você vai longe, com o pé no chão, lembrando sempre aonde está a sua raiz. Eu me sinto muito feliz de estar aqui falando, porque eu sou apaixonada pelo Piauí, eu venho de férias para cá, eu trabalho hoje com projetos aqui. E eu quero deixar uma palavra para a gente começar, que é o pertencimento. Quando a gente ama e gera pertencimento, muitas coisas boas acontecem na comunicação, em projetos. Estou certo ou não estou, Chico? Certíssima. Eu vou pedir a vocês duas que permaneçam aqui comigo, para me dar a honra de ficar aqui, e vou pedir permissão também para falar em pé aqui. Eu quero primeiro falar do que representa a beleza natural do Piauí. Quando ela citou que eu fiz 103 Globo Repórteres e 11 foram no Piauí, eu vivo em Pernambuco, fiz apenas 4 lá. Nasci no Ceará, fiz apenas 3 no Ceará. Por que 11 no Piauí? É porque eu sou bonzinho com os piauienses? Não. Eu adoro os piauienses, que são sertanejos como eu, que nasceram, nasci aqui perto, na Chapada do Araripe, e me considero nordestino, por ter o título de cidadão de Pernambuco, ter nascido no Ceará, ter o título de cidadão do Piauí. Mas o Globo Repórter não é uma reportagem normal. Reportagens normais são aquelas que entram no Jornal Nacional com dois minutos. O Globo Repórter é a maior reportagem da televisão brasileira em horário nobre, com 42 minutos de duração. E 11 Globo Repórteres são marcantes, porque eu fui a lugares que nem os piauienses conhecem. Não vou citar a Serra da Capivara como se fosse uma dessas idealizações. A Serra da Capivara eu descobri com a chegada da Nietzsche de Dom, há 40 anos, com o trabalho dessa cientista extraordinária, que enalteceu aquela região do sul do Piauí, comprovando cientificamente que os primeiros habitantes da América viveram ali. comprovando que aquela região tinha que ser preservada, porque ela construiu um museu, no meio da Caatinga, um museu com mais de duas peças de animais da megafauna. É um museu de primeiro mundo. Então, é um lugar privilegiado, que depois de tantas reportagens, se tornou conhecido, passou a ser Parque Nacional Brasileiro e patrimônio mundial, otorgado pela Unesco. Isso é muito importante para um Estado como o nosso. O Delta do Rio Parnaíba, que eu fiz diversas vezes, é o único Delta das Américas. É um Estado que tem o privilégio de ter um Delta, um conjunto de ilhas chegando ao mar. Eu fiz o Rio Parnaíba da nascente até a Foz. Nós fizemos as nascentes do Rio Parnaíba quando ninguém conhecia as nascentes do Parnaíba. Até hoje, são praticamente desconhecidas. E os lugares são belíssimos. Cachoeiras imensas, cachoeiras perenes, que têm água, inclusive, no período da seca. Lugar muito bonito, que também se tornou Parque Nacional. A Serra das Confusões é um lugar que tem a maior concentração da caatinga no planeta. E quando eu falo caatinga, eu estou falando do único bioma exclusivamente brasileiro, de uma vegetação que só existe no Brasil e de uma vegetação muito rica, que fica seca, mas floresce a primeira chuva. É um lugar extraordinário. E hoje, a própria Serra da Capivara tem a concentração, segundo os pesquisadores, de pelo menos 72 onças. Qual é o lugar do Nordeste que você vai encontrar uma concentração desses felinos tão grande? E não é só onça, é toda a fauna que está concentrada ali. Nós temos a Serra Vermelha, que essa semana deve ser considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como área de preservação ambiental. Mais uma. E eu conheci a Serra Vermelha através de um amigo que mora em São Raimundo Nonato, André Pessoa, que é a pessoa que mais divulga o Piauí em todos os jornais, revistas. Tem cinco livros sobre a fauna e sobre a beleza natural do Piauí. E ele me chamava. Chico, estão queimando a Serra Vermelha. E eu pegava o helicóptero da Globo, quase três dias para chegar, porque tinha que abastecer, é muito longe, e dava fila de fornos. A fumaça, eu vou mostrar essas imagens aqui, era um projeto de mais de mil fornos queimando a floresta nativa para transformar em carvão. E na entrada desse local, tinha uma placa imensa, um painel como esse, aonde colocava Projeto Energia Verde. E aí, eu mandei ligar a câmera e cheguei perto e disse Projeto Energia Verde. Isso é uma ironia com a natureza. O projeto que está queimando a serra, queimando a natureza, chamar de Energia Verde. E o mais grave de tudo, com o apoio do IBAMA, o órgão que era responsável pela fiscalização e tinha corrupção aqui no Piauí, para autorizar aquilo ali, deixou que construíssem aqueles fornos para queimar, para transformar em carvoaria uma área tão nativa que agora vai ser uma área de preservação. O Globo Repórter entrou na sexta-feira, na segunda-feira, o próprio IBAMA nacional fechou a carvoaria até hoje. Eu fui a um lugar que eu chamei de Capadócia Nordestina, em São José do Piauí. Eu não sei se o prefeito ou alguém de São José do Piauí estão aqui, mas é perto de Picos e a Capadócia é uma área da Turquia aonde os balões sobrevoam e tem uma atração turística impressionante. Então, eu dei o nome de Capadócia Nordestina. Ninguém conhecia, nem as pessoas do município sabiam chegar até lá. Nós perguntávamos, você sabe onde tem as montanhas? Não, sei não, sei não, ninguém sabia. Foi um guia que conhecia, que sabia que nos levou até lá. As nascentes do Parnaíba também eram desconhecidas totalmente. O cânio do rio Potí, esse rio que passa aqui ao lado, é de uma beleza extraordinária e também de uma rio arqueológica muito grande, porque as inscrições rupestres de lá são perfeitas. Isso sem falar nas serras por onde nós andamos e por onde nós fomos descobrindo todos esses lugares com potenciais turísticos extraordinários. E por que eu estou falando tudo isso? para despertar junto às prefeituras, junto aos representantes que estão aqui, a necessidade não só de preservar esses lugares, mas de transformar essas regiões em atrações turísticas que permitam que as pessoas visitem, como é feito a visita no Parque Nacional da Serra da Capivara, que curtam tudo. mas para isso tem que haver uma infraestrutura, tem que serem construídas posadas, tem que haver acesso para chegar sem dificuldade de um veículo chegar até perto para que as pessoas vão. E principalmente tem que ter a preservação. Eu falei do cânion do rio Potí, o mesmo amigo que me levou ao cânion, eu falei que tinha vontade de voltar lá, ele disse, não volte não que você vai ficar revoltado. Eu falei, por quê? Pela sujeira que fica lá. Está sujo demais. Mas como assim? As pessoas vão para lá, não tem guia, não tem uma lixeira, não tem nada, sujam tudo, deixam garrafa, deixam lata de cerveja, deixam tudo lá e está juntando um lugar belíssimo que merecia ser transformado em uma área de preservação, abandonado, deixa ao Deus dará. O que deveria ser feito nessas regiões? Não só no cânion, mas em todos os lugares dos municípios que são atração. No final do cânion do rio Potí, tem a cidade de Castelo, Castelo do Piauí, e tem um castelo impressionante, construído pela natureza, que é uma grande atração também. Então, tudo que for possível fazer de turismo deveria ser feito. Eu vou citar alguns exemplos. Eu trabalhei muito na África, fiz muitos Globo Repórteres em 16 países da África. E o Quênia é o que tem o maior número de animais. É o lugar onde você tem mais facilidade para ver os leões. É onde tem a maior concentração de elefantes do planeta. O guia que me levou a primeira vez para o Quênia, ele tem uma cicatriz imensa só uma parte da orelha, o resto do rosto todo estragado. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido com ele, o que era aquilo. E ele disse foi o leão. Eu falei o leão te atacou. Ele disse atacava e matava. Eu perdi um irmão, eu perdi um tio, perdi amigos, porque antes de haver o turismo do Quênia, eram os caçadores que iam para lá para matar elefantes e matar leões. E quem eram os cobaias? Era o pobre do guia que ia na frente para descobrir o leão. E muitas vezes o leão está na cor do capim, ele se baixa e ataca. E nesses ataques eles perdiam a vida. Então, houve uma pressão internacional para que a Inglaterra deixasse de fornecer dinheiros e subsídios para aquela ex-colônia o Quênia. E isso aconteceu. Inclusive, o príncipe Charles, hoje rei, participou dessa campanha. Resultado, foi proibida a caça no Quênia. Passou a haver turismo. E ele disse hoje, o guia, eu tenho carro, eu tenho casa, eu vivo bem, eu ganho gratificações dos turistas em euro e em dólar e não corro risco nenhum. Porque aqui dentro do carro o leão não ataca. Ele passa aí, nem olha para as pessoas. E quando olha é sem agressividade. Se descer do carro está morto. Porque aí eles atacam. Já houve muitos casos assim, não vê o leão, desce e ele está na cor. Aqui no Brasil, só para complementar a informação do Quênia, hoje a maior fonte de renda do país é o turismo. Mais do que o petróleo, mais do que os diamantes. Porque os europeus vão para lá para ver os animais. Os europeus levam renda para lá. O que poderia acontecer para o Piauí dar condições de trabalho para criarem guias como tem na Serra da Capivara, como tem vários lugares onde o turismo é organizado. Eu vou citar o principal exemplo de uma cidade transformada pelo turismo. Bonito, em Mato Grosso do Sul, o primeiro Globo Repórter que eu fui fazer lá, em 1992, não tinha nenhuma rua asfaltada e só um hotel daqueles que os quartos ficam de um lado e os banheiros lá no final. Não tinha nenhuma operadora de turismo e só esse hotelzinho onde nós ficamos. Foi um Globo Repórter muito atrativo porque o lugar faz jus ao nome. É muito bonito. E aí nós mergulhamos numa caverna. Eu fui a lugares muito profundos e o mergulho em caverna é o mais arriscado de todos. É preferível você mergulhar com 30 tubarões ao seu lado como nós fizemos diversas vezes do que entrar numa caverna e ir embora por aqueles cânions e você se apagar a sua lanterna você não vê nem a mão. Não pode subir porque não tem teto. Você tem que voltar pelo mesmo lugar para sair pelo mesmo buraco por onde entrou. E como ninguém mergulhava nessa caverna eu descobri um salão grande onde tinham muitos ossos e eu pegava o osso e levava para a câmera deixava no mesmo lugar pegava outro e levava e essas imagens foram encaminhadas para o professor Castro Cartelli da Universidade de Minas Gerais que é a maior autoridade em paleontologia do Brasil e ele chorou diante da nossa câmera dizendo essa peça que ele está mostrando para a câmera é o dente do tigre dente de sabre que desapareceu há 10 mil anos esse osso grande que ele está mostrando é o fêmur da preguiça gigante que está extinta há 10 mil anos também eram animais da megafauna então foi fechado essa caverna para mergulho ninguém mais mergulhou acho que fomos os únicos a descer lá e o turismo é absolutamente conservado mas antes de falar desse exemplo de turismo que é bonito nós tivemos outra atração que era um rio que tem o nome de Sucuri e eu resolvi descer o rio para filmar as Sucuris teve até uma senhora como era um domingo e nós estávamos com o carro da Globo de São Paulo e virou uma atração a cidade era pequena e disseram a Globo vai mergulhar onde tem as Sucuris e uma senhora chegou junto de mim bem pesarosa e disse o senhor vai descer aí por baixo dessa garrancheira desses rios aí eu disse você senhora ela disse mas aí tem Sucuri são cobras grandes de 10 metros não tinha 10 metros a maior que nós viemos tinha 7 eu disse é nós viemos aqui para mergulhar com as Sucuris para mostrar essas Sucuris e mostramos dois anos depois e teve outras e outras atrações rios de água transparentes cachoeiras o povo se divertindo nas cachoeiras do povo de lá não tinha turismo dois anos depois ou seja em 1994 eu voltei a Bonito para fazer o segundo Globo Report tinham todas as ruas asfaltadas 31 hotéis lembra que eu falei que só tinham dois anos antes construindo um de cinco estrelas quatro operadoras de mergulho para quem tem curso de especialização de caverna porque só entra numa caverna mergulhador quem tem o curso específico de cavernas não morre e o curso é dificílimo de fazer então transformou totalmente a cidade e hoje é o turismo mais controlado mais rentável mais organizado do país não falta turista na cidade de Bonito porque foram outras e outras reportagens no meu caso não foram apenas os Globo Repórter que eu fiz as descobertas que eu fiz a Neyara outras emissoras de televisão o André Pessoa fizeram dezenas de reportagens mostrando a beleza do Piauí então as pessoas querem ver mas como chegar no início era como chegar a Serra da Capivara é longe não tinha estrada não tinha aeroporto hoje tem aeroporto para ter uma atração turística tem que ter hotéis tem que ter onde as pessoas possam ficar não hotel a toa como as vezes são projetados sem um arquiteto que tenha conhecimento para não alterar a beleza do meio ambiente mas que seja confortável que as pessoas possam ficar em segurança então era essa mensagem que eu queria passar para os prefeitos para os representantes das prefeituras que por acaso estejam aqui a necessidade de preservar a natureza e de usar a natureza em benefício do município aí vocês vão me perguntar mas a minha hoje até eu estava na emissora de rádio ligou alguém de Pedro II e disse por que ele não fez as pedras preciosas de Pedro II eu fiquei devendo a Neyara hoje vai fazer tem que fazer para a Cidade Verde então a continuação desse trabalho vai ser feito sempre o que é bonito tem que ser divulgado uma coisa que é importantíssima também para destacar nas prefeituras é o aspecto da cultura eu participei diretamente de vários momentos em cidades do Piauí a última foi em Bom Jesus do Piauí são 630 quilômetros de Teresina até lá eu dirigi os 630 quilômetros fiz a palestra de noite voltei no dia seguinte mas saí feliz por estar vendo naquele lugar como eu vi em picos como existe em várias outras cidades eu fiz aqui o interesse das crianças em ver os livros semana cultural os livros estão expostos ali e a interesse de cada um a criança pegando folheando o livro comentando com o colega que está ao lado isso é de uma riqueza impressionante por isso que há destaque nesses estados nordestinos que respeitam a cultura e que divulgam a cultura eu lembro bem que em picos eu lá chama salivag que é vale vale guaribas e lá em picos no ano que eu fui eu fiquei impressionado demais com tudo que eu vi no ano seguinte foi a minha adorada glória Maria porque o prefeito de lá era um padre padre Valmir do qual eu me tornei amigo e ele ligou para mim e disse Chico já tinha ido a Sônia Bride já tinha ido o Caco Marcelos fazer palestras falar de alguma coisa e o vento dizem que aqui não venta eu vou pegar para você é mas pode deixar são só alguns nomes que eu preciso lembrar que eu sou muito ruim e eu esqueço dos nomes obrigado querida é e no ano que a glória Maria veio foi o último também depois não fizeram mais o salivag eu fui também para outras cidades aonde sempre havia atrações culturais aonde as pessoas procuravam é ver a necessidade do estudo transmitir principalmente para as crianças a necessidade de estudar porque através do estudo é através da cultura do conhecimento que essa nova geração vai tocar esse país quando a gente fala que está havendo mudanças climáticas muita gente não acredita outro dia foi entrevistado na televisão uma das maiores autoridades sobre mudanças climáticas no Brasil e ele disse a ciência já fez a sua parte já mostrou que é necessário mudar que ou preserva ou tudo vai ser alterado no clima e quando eu falo no ar que você respira eu falo nas enchentes eu falo nos tsunamis eu falo em todas essas irregularidades que estão acontecendo se você desmata a floresta que nós temos a área que você tem de caatinga aqui o cerrado tudo você tem que fazer aquilo conscientemente tem que haver um replantio se vai usar para a agricultura é justo que use para a agricultura é uma necessidade que existe de ter a alimentação mas sem depredar sem simplesmente desmatar por desmatar para colocar três, quatro cabeças de gado numa área imensa então nós temos que acompanhar essas mudanças porque se nós seres humanos comuns não fizermos a nossa parte e formos esperar apenas pelas decisões governamentais que são demoradas estão atrasadas inclusive nós vamos sofrer consequências grandes a minha mulher comenta muito comigo eu tenho medo porque esse mar vai subir o nível do mar vai subir nós moramos perto do mar e vai invadir aquilo mas os rios podem secar também nós tivemos exemplo do Pantanal das queimadas incêndios destruindo a fauna foram momentos terríveis então é uma coisa fundamental de se fazer eu pedi a um editor de imagens da Globo para separar imagens do Piauí exclusivamente do Piauí tem alguns micos tipo o André Pessoa aquele meu amigo que eu citei disse Chico vamos descer no Rapel na Serra das Confusões porque lá embaixo cercada pelos paredões tem uma floresta que parece a floresta amazônica ele estava certo eram resquícios de mata atlântica árvores grandes não era caatinga normal que a vegetação comum aqui do sertão nem eu nem eles sabíamos fazer Rapel mas nós dois tínhamos o desejo de mostrar aquela floresta ele para fotografar e eu para fazer a minha reportagem vocês vão ver caindo do Rapel as cordas todas enganchadas mas nós chegamos lá e fizemos a matéria eu durante muito tempo 46 anos eu fui aos lugares e procurei superar as dificuldades procurar fazer o meu trabalho por mais difícil o que for se é para subir a montanha e chegar ao lado dos gorilas e mostrar que eles estão em extinção vamos lá vamos subir chegar até onde estão os gorilas fiz até uma brincadeira com o cinegrafista que todos queriam ir para a África e aí eu disse quem está na vez você não vai porque você é frouxo vai correr com medo do gorila vocês três aí quem é que pode ir quem é que está na vez sou eu então eles tiram o braço e digam eu juro que se o gorila me atacar eu vou filmar até a morte eu juro que se o gorila atacar o repórter eu vou fazer ele matando o repórter era uma brincadeira mas era para ele saber que ele tinha que fazer ele estava indo comigo e lá não pode correr se correr o bicho pega e isso aconteceu outras vezes na cordilheira dos Andes eu fui mostrar o de gelo tinha recuado eu já tinha feito anos antes muito gelo em cima das montanhas quando eu voltei eram quase 700 metros de recuo do gelo em cima da montanha só que veio uma nevasca e eu escorreguei e caí e perdi o braço o braço direito e eu sou destro quando eu voltei para o Recife onde eu vivo foram três horas de meia de cirurgia que tinha rompido os dois tendões do ombro mas eu fiquei 15 dias na cordilheira dos Andes andando a cavalo subindo a montanha passando pela área gelada até terminar a reportagem quando eu voltei uma bronca tremenda da diretora do Globo Repórter Silvia Saião porque você não deixou a produtora ligar para mim eu falei porque você ia mandar eu voltar e eu não ia voltar sem a matéria estava no início da viagem então essa abnegação essa vontade de fazer essa vontade de superar o que for possível para fazer bem o trabalho não é só na profissão do jornalista em todas as profissões de vocês para vencerem tem que superar tem que lutar para conseguir o objetivo em caso do jornalismo você tem também que assumir um compromisso com a verdade eu volto ao Piauí volto a todos os lugares onde eu fui e sempre sou bem recebido nunca ninguém vai dizer você exagerou naquela informação você deu a informação errada você mentiu porque isso é não ser jornalista então quem vence no jornalismo tem que ter esse compromisso com a verdade então voltando ao vídeo tem outras imagens aonde eu devo a imagem do castelo que o editor de imagens não encontrou mas eu vou pedir ao Samuel para ele mostrar o vídeo que é uma série de pequenos trechos de reportagens que foram feitas aqui no Piauí para destacar para todo o Brasil que aqui tem a natureza mais preservada e é o estado mais bonito do Nordeste vamos ver Samuel um gigante genuinamente brasileiro leva vida por onde passa mil e quinhentos quilômetros de extensão nem é possível pensar o Piauí sem este rio cheio de vida o velho monge o rio paraíba dunas que avançam em direção ao rio e aos povoados da região levadas pelo vento manguezais com árvores de até 30 metros de altura e uma biodiversidade que abriga centenas de espécies em 80 ilhas estamos no único delta das Américas que deságua no oceano Atlântico o delta do Parnaíba bem na divisa do Maranhão com o Piauí a vegetação fechada não nos deixa ver mas escutamos o barulho das árvores esta é a primeira ponte sobre o rio Parnaíba uma árvore caída bem rústica né mas é a forma de atravessar o rio que ainda tem água cristalina dá pra beber essa água porque ele está passando na área do parque a queda da água expõe uma pequena gruta mais uma beleza natural de um nordeste oculto que acabamos de descobrir cachoeira do Sussuapá certamente você nunca ouviu falar nessa cachoeira porque ela fica totalmente escondida dentro da mata no parque das nascentes do Parnaíba um conjunto de formações rochosas impressionante que estamos chamando de Capadócia nordestina uma referência aos paredões da Turquia mas aqui estamos em pleno sertão do Piauí numa área cercada pela imensidão da Caatinga montanhas de arenito paredões inatingíveis no sudoeste do Piauí conseguimos autorização para cruzar os canyons que revelam toda a beleza desse vale isolado e proibido essas são as primeiras imagens das montanhas de Uruçuí morros isolados chamam nossa atenção como o morro da chaleira pedra furada uma obra de arte esculpida pela natureza veio no meio da estação ecológica de Uruçuí Una esse monumento ainda é desconhecido pelos brasileiros porque as reservas biológicas e as estações ecológicas são áreas de pesquisa sem carros com tração nas quatro rodas seria difícil seguirmos Serra das Confusões no sul do Piauí a maior área de Caatinga preservada do mundo uma região ainda desconhecida os paredões lembram muralhas íngremes e mudam de cor são tantos e tão espalhados que confundem quem se aventura vir aqui vem reto desce agora Chico estou indo vem calma calma normal normal chegou era descendo na corda com o sangue escorrendo nas costas os primeiros incidentes vamos ver se dá pra gente chegar é um balanço daqui viveram os animais da megafauna como o tatu gigante a preguiça tigre dente de sabre mastodonte que foram extintos há quase 10 mil anos chegamos a capela cistina foi assim que os pesquisadores batizaram essa caverna que tem inscrições valiosíssimas um parque nacional no sul do Piauí orgulho do povo brasileiro e patrimônio cultural da humanidade a pedra furada é um símbolo do parque da capivara as grandes muralhas guardam o maior tesouro arqueológico do nosso continente estudos científicos comprovam os primeiros homens das américas passaram por aqui no sul do Piauí está a maior concentração de sítios arqueológicos do continente chegamos a uma lagoa seca no meio da Caatinga máquinas e homens trabalham nas escavações na mesma área seca do sertão do Piauí onde foram descobertos os vestígios o primeiro homem americano agora estão retirando ossadas de mastodontes preguiças gigantes toxodontes com a escavação a lagoa vai se tornar um dos maiores reservatórios de água da região todo o trabalho arqueológico é orientado diretamente pela cientista Niede Guidon que dedicou 38 anos da sua vida às pesquisas no sul do Piauí a área de preservação é do tamanho de São Paulo a maior cidade do país com 130 mil hectares aqui a sensação é de inteira liberdade você se sente no espaço vendo toda a beleza desse parque nacional da Serra da Capivara dá pra ver até a cidade de São Raimundo do Monaco lá embaixo é o mundo inteiro aos seus pés os sertões do Nordeste só existem duas estações inverno e verão aqui já começou a chover a vegetação volta a florescer a imensidão da Caatinga fica assim completamente verde basta um pouco de água e o sertão vira um mar de árvores em 20 minutos sobrevoando a Serra Vermelha encontramos uma área desmatada do tamanho de uma pista de pouso de aviões de repente fumaça a floresta está sendo queimada uma fileira de 300 fornos em plena atividade na terra encharcada pela chuva na divisa dos estados do Ceará Pernambuco e Piauí a geração de energia corresponde a 10% da capacidade da maior usina hidrelétrica do país Itaipu já estão gerando energia aí no sertão que dá pra abastecer todo o estado do Piauí os ventos que trazem o progresso para os sertões do Nordeste mais de 500 torres produzindo energia eólica no meio da vegetação seca da Caatinga mudando a vida dos sertaneiros em pleno sertão do Piauí o rio Poti mostra a sua força um dos principais afluentes do Parnaíba corre quase 500 quilômetros das nascentes até a Foz cercado de terras secas e um calor de até 40 graus ele segue firme o seu caminho fazendo brotar o verde nas suas margens o quenho do Poti se estende por quatro municípios Crateus do Ceará Castelo Buriti dos Montes e Juazeiro do Piauí Dificilmente e é uma forma diferente até para curtir toda a beleza intocada deste santuário da natureza deu para perceber que nós andamos bastante pelo Piauí eu costumo dizer na Amazônia que eu conheço mais a Amazônia do que 99% dos amazônicos porque eu percorri todos os grandes rios que são as únicas estradas daquela imensa floresta e eu fui a praticamente todos os lugares e eu parei aqui no Piauí para procurar esses santuários da natureza como eu citei é importante que os prefeitos os representantes das prefeituras entendam essa mensagem isso tem que ser explorado como turismo isso vai gerar emprego isso vai divulgar o Nordeste isso vai divulgar o Piauí como uma área que precisa ser visitada pelos brasileiros durante muito tempo nós nordestinos sofremos o impacto de dizer ah no Piauí no Ceará aquele lugar da seca não gente nós temos lugares maravilhosos mesmo na região da seca então era isso que eu queria mostrar para vocês mas transformação digital na gestão pública o que é isso Neyara bom a gente vendo um pouco aqui do Chico falar Chico eu primeiro queria agradecer aqui na frente de vocês esse carinho enorme desse gigante do jornalismo que me acolheu desde o início da minha carreira que me inspira e eu acho que está inspirando vocês quando eu comecei no jornalismo e o Chico quando começou no jornalismo a gente precisava dos grandes veículos para poder mostrar as nossas belezas a nossa realidade então o que eu gostaria de deixar aqui como comunicador o recado para vocês é que hoje vocês têm nas mãos de vocês o poder da comunicação nem todo mundo é jornalista mas todos vocês precisam ser comunicadores médicos gestores advogados vocês têm uma ferramenta nas mãos de vocês e não esperem só as notícias negativas dos municípios de vocês chegarem porque essas elas vão chegar e muitas vezes foram contadas por mim e pelo Chico mas façam sejam protagonismos dos municípios protagonistas dos municípios de vocês produzam o conteúdo de qualidade mostrem o que vocês estão fazendo de bom mas isso precisa ser mostrado genuinamente e verdadeiramente que foi o que Chico falou porque não dá para a gente comunicar mentira mas a verdade ela vai sempre prevalecer então vocês podem produzir vocês podem comunicar as coisas boas que os municípios e o Chico deixou um grande recado que são as belezas naturais como o nosso Piauí é bonito como a gente é rico e como a gente precisa se apropriar desse pertencimento o Chico ele se apropria como um nordestino muitas vezes na Globo precisando mudar o sotaque ele disse o que Chico que você disse meu sotaque ninguém mexe na minha maneira de falar de matuto que nasceu na roça naquela coisa não tinha nem tempo de levar para a maternidade porque a maternidade era longe deixa uma parteira que ele vai nascer foi assim eu tenho muito orgulho de ser sertanejo nordestino é isso mesmo e aí a gente pode estar se perguntando duas feras no jornalismo como eles dois e como fica a gente réis mortais que estamos ali na labuta do dia a dia comunicando da medida e da maneira como a gente pode muitas pessoas chegam até o processo da comunicação muito cru os dois são treinados para isso e a gente então vamos lá nós estamos fazendo um trabalho para expandir essa comunicação não tem mais no mercado digital do qual nós estamos comunicando ninguém pode mais ficar calado e como comunicar bem vocês já tiveram aquela sensação de que a gente está falando e tem impressão que a pessoa não está entendendo quem já teve essa sensação levanta a mão para mim levanta a mão alto vai não tenho vergonha acho que todo mundo já passou um pouco disso ou de que alguém está falando alguma coisa que você também não está compreendendo como alinhar o que a gente pensa o que a gente sente e o que a gente fala é necessário sim expandir essa comunicação essa comunicação que vai muito além da nossa fala vai pela maneira como a gente se comporta como a gente olha como a gente fala os prefeitos sabem muito bem do que eu estou dizendo porque quando eles sobem num palco quando eles chegam numa mídia é necessário um esforço para comunicar da melhor maneira possível é ou não é? é ou não é? é né gente? bom Neyara e o que é essa comunicação expandida hein Chico? olha eu deixei para Marta Gabriel que é uma especialista é a próxima palestra e ela vai falar o que é o que são as redes sociais mas toda prefeitura que se preza todo governo que se preza tem que ter uma boa assessoria de comunicação seja para comunicar a Neyara que está acontecendo isso e isso na sua prefeitura no seu município no seu estado comunicar a imprensa de uma maneira geral mas para levar através das redes sociais que é um fato novo concorrendo com as principais emissoras de televisão você não precisa mais chamar o Globo Repórter avisar que tem aqui você pode fazer a sua própria divulgação você pode mostrar a beleza do seu estado vender a necessidade das pessoas visitarem porque tem estrutura para isso tem guias especializados tem hotéis e mostrar isso de uma maneira geral a Marta vai falar sobre a importância que é usar as redes sociais um advento novo que vocês podem adotar em suas prefeituras se não já estão adotando ou seja mostrar você mesmo hoje eu vou só citar um exemplo o imediatismo tirou as grandes reportagens da televisão e deixou as entradas ao vivo toda reportagem que é feita não entra fulano de tal vai entrar ao vivo de tal lugar e entra a pessoa ao vivo porque é uma forma de concorrer com o imediatismo das redes sociais se acontece um acidente se acontece um fenômeno tudo você com o seu celular faz aquilo e manda para as emissoras de televisão ou divulga nas suas páginas então muitas das reportagens que se vê hoje na televisão foram feitas por vocês ou seja pelo povo que está ali com o seu celularzinho na mão e vem e registra aquele momento então vocês tem que tirar proveito disso com um celular com uma câmera pequena sem necessidade de muitos recursos técnicos com uma edição simples você vai mostrar o seu estado o seu município a beleza que existe escondida naquela região agora para isso tem que tirar o bumbum da cadeira e andar para descobrir os lugares que tem porque muitas vezes nem o prefeito sabe que tem uma capadócia ali ao lado dele que tem as nascentes do rio que podem ser exploradas como turismo então fica essa a nossa mensagem é isso gente faça uma comunicação 360 graus vocês podem produzir conteúdo nos municípios de vocês e enviarem por exemplo para TV Cidade Verde enviar para os grandes veículos então assim é a comunicação 360 graus eu gostaria de finalizar Chico com o vídeo fala sobre essa comunicação expandida nós ainda temos quatro minutos cinco minutos que tem ali a gente faz a comunicação expandida e você finaliza pode ser? não vamos ver o vídeo e a gente finaliza ok vamos tudo está em evolução em transformação em movimento estamos cada vez mais digitais conectados e desconectados precisamos nos adaptar a tantas inovações e mudanças na forma de comprar vender de educar de se relacionar de buscar conhecimento e experiências de se fazer presente no mundo e nos negócios o mercado é duro com quem não se arrisca e não se comunica o negócio tem que caber no celular o que pode parecer um caos pode ser visto também como uma grande oportunidade de recalcular a rota de aprender desaprender reaprender de recomeçar de desenvolver novas habilidades técnicas digitais e emocionais a se comunicar de dentro para fora de fora para dentro de maneira integrada e alinhada o mundo globalizado digital vale a autenticidade de cada comunicador receita pronta não existe o que existe é a melhor e mais genuina forma de fazer te convidamos a expandir a sua comunicação em cinco pilares pessoal emocional digital criativo e assertivo um processo disruptivo alinhado e fluido vencendo as barreiras da timidez do medo e do julgamento venha vivenciar essa experiência que vai te transformar comunicação expandida sintam-se convidados para expandir essa comunicação é isso Chico muito obrigada amigo eu que agradeço a você pelo convite foi ela que me convidou vem para aqui eu disse você manda em mim eu vou não foi o que eu lhe disse eu queria encerrar com a informação pessoal eu falei em gorilas no alto das montanhas eu falei em mergulho com grandes tubarões não falei em dragões de comodo mas eu fui em busca dos grandes animais do planeta e daí o fato de muita gente me reconhecer do Globo Repórter por conta dessas reportagens feitas com a natureza no nordeste no Piauí mas também por essas grandes reportagens feitas fora do país nos cinco continentes mergulhando nos sete mares andando pelo mundo todo então quem tiver interesse ou curiosidade de ver resumos disso na minha página no Instagram é arroba Chico José de Brito e lá tem tudo agradeço demais pela atenção de vocês e pelo convite que me foi feito boa noite muito obrigada boa noite o terceiro congresso das cidades do Piauí agradece a honrosa presença do jornalista Chico José uma das maiores referências do jornalismo brasileiro e também da jornalista Neyara Pinheiro e da gestora de projetos Adriana Araújo de projetos Obrigado.